Eu só penso em você Sou a honra, let's pray Deixar a sua porta Me tirar a minha roupa Deixar a rua, sou toda sua Desliga a sua mão, meu povo Me descida, feliz é a luz Me perderia e perder a cabeça Me ligar na palma, me daria que me ama Me perderia e perder a cabeça Me ligar na dama, me daria que me ama Me perderia e 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 perderia e